Hey, censuradas! Hoje eu já vou chegar avisando que o tema do vídeo tá super quente e foi preparado especialmente pra aquelas que não têm vergonha, tá bom? Porque o que eu trouxe nesse iPad aqui... Ai, ai... Será que eu compartilho com vocês ou não? Hum? Tá bom, vem comigo que eu conto, vai! É o seguinte, durante as minhas fuçadas aí pelas redes sociais eu fiquei sabendo da história de um casal de sapatão aliás, um não, de dois talvez algumas de vocês até já conheçam elas são duas gêmeas, a Julia e a Beatriz as duas são casadas, né? Cada uma tá com sua esposa há alguns anos já e elas vão comemorar esse aniversário de casamento em um resort paradisíaco onde nós queria estar só que todo ano elas fazem essa comemoração de uma forma bem peculiar pra não dizer louca mesmo a Julia e a Michelle são um casal bem liberal bem liberal principalmente durante essa semana de aniversário porque é quando elas combinam que vão fazer tudo que dá na telha realizar todas as fantasias que surgirem na cabeça tanto entre elas mesmas quanto com outras mulheres sejam conhecidas ou desconhecidas então já viu, né? que esses sete diazinhos aí vão dar o que falar só que sabe aquela história de que o que acontece em Vegas fica em Vegas? pois é, esse caso é bem diferente porque a Alice Reis fez o favor de escrever tudinho contar pra gente nos mínimos detalhes tudo o que aconteceu no resort inclusive as partes mais secretas entre quatro paredes eu sei que essa vibe sexual das duas é tão contagiante que vai reverberar no outro casal da história que é a sua gêmea Beatriz com a Fabiana e também vai envolver algumas outras garotas à sua volta no fim das contas eu sei que essa galera vai se divertir muito junta cada uma tentando satisfazer suas próprias fantasias quem sabe alguma delas não é a sua também, né? uma coisa eu te garanto elas vão brincar com fogo e não vão ter vergonha de nada se você consegue se imaginar nessa história e tá doida pra conhecer um romance erótico lésbico onde tudo é permitido confira o livro Sete Tons de Verde que está disponível tanto no formato impresso quanto nesse aqui que é o ebook e você pode ver tudo online eu vou deixar o link na descrição e depois se vocês lerem voltem aqui pra me contar o que é que acharam, tá bom? eu li Sete Tons de Verde no Kindle e o tempo médio de leitura lá tá de 2 horas e 40 então é bem rapidinho dá pra você escolher aí um dia livre no seu fim de semana, por exemplo e começar e terminar de uma vez só ou e saboreando aos pouquinhos, né? inclusive cada capítulo é um dia da semana então você pode até acompanhar certinho dia por dia pra entrar mais ainda na atmosfera da história e quando vocês estiverem lendo de preferência em um lugar mais reservado, né? porque tem muitas cenas quentes procurem ler com a cabeça mais aberta, sabe? pra conhecer um pouco sobre um relacionamento diferente um formato diferente que é o relacionamento aberto em contraste aí com a monogamia que é o que a gente tá acostumado por sinal, o lema delas muitas vezes é não pensar, age bom, censuradas essa foi a minha dica sapatão de hoje eu espero que vocês tenham gostado se você curte literatura lésbica deixe seu like aqui nesse vídeo e um comentário aqui embaixo pra ajudar o canal a crescer lembrando que toda semana eu trago vídeos segunda, quarta e sexta às nove da noite então se você não é inscrita já se inscreve no canal e ativa o sininho pra ser avisada toda vez que tiver vídeo novo mas calma aí antes de ir embora me segue no Instagram que tá aqui na tela e se inscreve lá no meu outro canal que é o Vicky Fakini Atriz e vai aparecer aqui na tela assim que eu terminar o vídeo beijo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma